Boa noite pessoal, a paz de Deus aí a todos. Olha nós aqui novamente para mais uma aulinha de sábado. Hoje é sábado, se não me engano, é 10, né? Ou 10 ou 11, gente? Do 7 de setembro. E vamos aqui pintar essa rosa, né? Eu coloquei ela grande. Quem tem dificuldade em pintar rosa, coloca o risco um pouquinho maior. Como você pode ver, ela é quase aqui, tá vendo? Tamanho de um lápis 6B, ela é uma rosa grande. De ponta a ponta, ela é do tamanho de um lápis, tá? Esse tecido que eu estou usando é tricoline, mas você pode pintar na sacaria, tá bom? Compartilha aí, deixa seu like e comenta. Eu vou ensinar aqui todos os truquezinhos, todas as regrinhas para você que ainda tem dúvida em rosas, tá bom? Ó, pessoal, se você tem dúvida de rosa, faz igual nas aulas de física, matemática. O que é que a gente faz? A gente colhe as informações, né? E, posteriormente, a gente faz a resolução da causa, do problema. A mesma coisa acontece aqui nas rosas. O que é que a gente faz? Eu vou colher as minhas informações de onde fica as sombras, ó. Embaixo das pétalas. Por que embaixo das pétalas? Tudo que está por baixo recebe sombra. Tudo que está por baixo recebe uma sombra, né, gente? Então, aqui, ó. Essa pétala está por cima dessa, você começa a dar de baixo, da primeira. Amém, meus irmãos? Da primeira. E você pega o lápis 6B, gente, ó. É um lápis 6B da Castelo aqui, ó. 6B. O 6B, a ponta é bem macia. É ótimo. Até para apagar, gente, ó. E você vem aqui, ó. A sombra. O professor disse que é aqui, embaixo da pétala. Uma dica, gente. Quando você vai pintar a pétala que está por baixo, pega essa reta aqui, ó. Da outra pétala, ó. Então, você sobe a sombra até aqui, ó. Então, eu pego tudo isso aqui e faço sombra. Saio colhendo aí as informações. Não ligue para essas dobradinhas que eu vou ensinar vocês a fazerem ela de forma super fácil. Tá bom? Ó. Em volta do copo. O copo está por cima das pétalas? Está por cima. Então, o que é que a gente faz? Marca, gente, ó. Tudo que está por baixo. Você já marca aqui, ó. Todo o copo, ó. Todo aqui o meu copo. O professor disse que eu posso marcar, ó. Então, eu saio marcando aqui, ó. Quando você marcar o copo, você já pega essa pétala aqui, ó. Porque ela está por baixo dessa. Então, você também já dá aqui uma entradinha nela, ó. Pego essa outra, já dou aqui uma entradinha nela. Estou bem melhor, gente. Graças a Deus, gente. Estamos continuando aí também a campanha, né? Que vocês sabem que o tratamento é recorrente. Ele dura seis meses, né, gente? Entre seis, cinco, seis meses. Já estou aqui há dois meses. Já fiz a terceira troca de gesso. Estou indo para a quarta. Vocês já viram aí. Mostrei tudo para vocês. Como está ficando o pé, né? Já estou muito feliz. Porque já está bem melhor. Quinta, vou para a quarta mudança de gesso. É rápido, gente. Já estou na quarta. As dores cessaram mais, tá? Mas está aqui a campanha, gente. Quem estiver assistindo o vídeo, que se sentir. Doa aí um real, tá? Quem se sentir aí, quem puder também. Doar um real ou qualquer quantia. Que Deus abençoe, tá bom? Para nosso tratamento. Para a gente não parar aí o nosso tratamento. Em nome de Jesus, vamos até o fim, tá bom? Vou estar mostrando tudo para vocês. Também vou estar mostrando aí a cirurgia para vocês. Que é depois do gesso. Quando tirar o último gesso, aí vem a cirurgia. Tá bom? Vamos lá. Olha, pessoal. E aqui eu venho, ó. Embaixo da pétala. Marco a sombra. Tá certo? Boca da rosa. Oi, Fátima. Não, Fátima. Eu estou fazendo um tratamento de correção de pé torto com gente. Porque eu nasci com os dois pés tortos. Aí eu estou corrigindo ele. Aí tem que colocar gesso. E depois vem uma cirurgia no tendão. Um processo meio lento. Eu estou mostrando tudo no meu canal, tá? Pintando com alegria. Mas graças a Deus já está voltando normal, né? É árduo. Mas, né? É o testemunho de amanhã. A prova de hoje é o testemunho de amanhã, né, gente? Ó, vamos continuar aqui. Para não perder o enfoque. Gente, isso aqui, ó. Esse beiradozinho. Para ficar mais fácil da gente decorar. Eu chamo de Aurela. Mas aí você chama um nome. Que você facilite para você decorar. Para você aprender de vez. Porque aí você não vai estar recorrendo, né? Às cores, à guia de cores. Não, você vai pintar sozinho. Tá bom? Eu quero que você aprenda a pintar só. Ó, a gente segue toda essa parte. Faltou alguma pétala aqui, gente? Aqui, onde é que coloca a sombra? Qual está por baixo? Aí você sobe, ó. Uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? Tanto faz. Ó, aí dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sempre boto uma para um lado e uma para o outro, tá? E a gente vai vendo. Ó, uma é aqui. Essa aqui também, então, está por baixo. Ó, e eu venho aqui e marco também, ó. Quando você marcar a sombra que está por baixo da pétala, você sempre vai pegar aqui, ó, esse beiralzinho dessa outra pétala. Marca com o lápis, ó. E pega aqui um beiralzinho dessa outra pétala. Marquei aqui. Aí agora a gente vai subindo. Aqui o meu copo. Amém, meus irmãos? Oi, é Sônia Félix. Oi, Sônia. Tem tratamento aqui em Brasília, tá, Sônia? Que bênção, Sônia. Se for aqui em Brasília, se for aqui em Brasília, tá? Pode ligar para mim. Pode entrar em contato comigo. É o tratamento aqui ele faz com o método Ponset, que é colocando o gesso e depois a cirurgia. Mas agora, a partir de 2019, com 40 anos, 50 anos, tem jeito, né? Antes de 2019 só tinha em crianças, né? Até o início da adolescência ainda tinha correção. Porém, agora tem até em adulto, né? Pela honra e glória de Deus. Ó, então vamos subir. Finalizou. E essa aqui, gente, ó. Aí você vê aqui, ó, gente. Presta atenção, ó. Tá vendo, ó, que ela tá por baixo dessa, desse copo? Você vem, ó, e marca. Tá vendo? Faz aqui a marcação do outro lado. Você tendo esse guia, né? As minhas apostilas também já vêm assim marcadas. Você não vai errar. Aurelinha. Decora aí. Embaixo dela, sombra. Em cima dela, sombra. Então, embaixo dela eu sei que vem sombra. Eu já venho aqui e marco sem medo de errar, ó. Embaixo dela. Aí você marca aqui a sombra. Pode fazer um zigue-zague ou ponto. E em cima, aqui a parte de cima dela, toda também vai sombra. Embaixo. E a gente marca aqui a parte de cima. Essa parte aqui é onde vem a profundidade. Para causar profundidade em algum elemento, o que é que você faz? E aí, quem sabe? O que é que faz para causar profundidade? Sombra, né? Quando a gente quer provocar uma profundidade em um elemento, utiliza sombra. Então, você marca aqui, ó. A sombra, ó. Nessa boca, é bom que você coloque uma dosagem de sombra bem mais forte. Então, você circula aqui mais um pouco, ó. De sombra. Ó. Você já vê que já vai dando profundidade. E aí, a gente agora vai pintar. Eu vou pintar de uma cor diferente. Vou utilizar uma base. Que vai ser o meu verde. Verde aquamarine. Verde aquamarine. Verde aquamarine. Se eu vou com verde, eu preciso de quê? Eu sempre falo aí para vocês. Eu preciso de uma cor mais escura e uma cor mais clara. Eu preciso de uma sombra, que é o verde. Um verde mais escuro, ó. Vou usar o pântano. E eu preciso de uma luz. Mas, caso não tenha a luz, o que é que você pode fazer? Você pode usar branco nela para conseguir alcançar uma luz. Não é isso? Vamos lá. Já vamos. Pega o pito A. Isso é o pito A número 2. Pito A número 2. Gente, ó. Sempre eu gosto de preencher com pito A. É bem melhor, gente. Pito A. E vamos lá. Preenche, ó. Fácil, né? Aqui é a fase de preenchimento. Você pode preencher uma pétala ou todas as de baixo. Ó. Preencho aqui. Não se preocupa com contorno. Pois depois a gente vem organizando. Ó. Só uma. Preencho aqui. E você pode preencher essas de baixo, gente. Já que você já tem a sua marcação, a gente preenche tudo. Por isso que eu demorei conversando sobre a marcação. Mas aí você adianta agora, ó. Preenche bem. Ó. Tenho as minhas apostilas, Raí. São todas assim marcadas, tá bom? Todas. E tô lançando amanhã a apostila de número 8. A oitava apostila de rosas. Vai ter essa também. Marcadinha sombra. E ela vai estar em promoção, tá bom? Vai estar de 10 reais. Já assim. Toda marcadinha sombra. As minhas apostilas. As minhas aí que compraram, sabe, né? Que ela facilita muito. Pra quem tem dúvida em rosas. Gente, não esquece de compartilhar o vídeo. De curtir. Ó. Olha lá, gente. Aí você percebe que a gente já andou o quê? Né? Já andou metade da rosa. E agora? O que é que eu vou fazer? Agora você não se perde mais. O que foi que eu disse? A gente pega. Deixa eu pegar. Agora esse pincel tá. Chega, Jesus. O pincel ficou fora da água, gente. Pare, só um segundinho. Vou pegar outro aqui. Porque esse ficou fora da água. E ficou duro o pincel. Esqueci o pincel fora de água. Aí ele ficou bastante duro. Mas eu vou pegar outro aqui. Ó. Pego a sombra. Primeiro a sombra. Depois a luz. Gente, gratidão aí. As 208 pessoas que estão acompanhando aí ao vivo. Ó. Você vai pegar aqui a sombra. Onde é a sombra? Você já marcou. Então você não vai ter dúvida, né? A sombra é no pé da pétala. Ó, gente. Você vem aqui. Pouquinho, né, gente? Sombra não precisa muito. Ó. Pega aqui essa parte. Já dando um acabamento aqui. Ó. Pega esse pedacinho que eu falei, né? Da outra pétala. A gente rouba aqui esse pedacinho. E você volta a varrer. Você volta a varrer, ó. Gente, ela vai por e-mail ou pelo zap. Porém, ela já vai no tamanho certo. Tá? A postila, ó. Você dá aquela varridinha. Ó. Tá vendo que ela já se separa das de cima? Então, por isso que é a sombra embaixo das pétalas. Pra fazer essa camada de pétala. Ó. E eu continuo, gente. Aqui. Eu não marquei aqui a sombra, ó. Então você vai passar, ó. Tinta na pontinha do pincel. Pouca tinta, tá, gente? Você vem com calma, ó. Passando. Posso passar aqui também. Mais um pouquinho. E depois você volta organizando. Limpa o pincel. Leva o pincel até o pando. Tira o excesso de tinta. E você volta com ele seco. Varrer, ó. Dá aquela varridinha, ó. Tá vendo? Aqui no final da tinta. Não precise voltar aqui. Eu volto mais aqui tirando o excesso. Faço isso em todas as demais, gente, ó. Pego aqui. Passo, ó. Tinta na ponta do pincel. O copo. Lembra? Eu falei o quê do copo, gente? Um abraço a todos aí do Mato Grosso do Sul. Ó. O copo. Todo ele vai sombra, né, ó. Então, você não vai ter medo agora de errar, gente, ó. Pegou o copo aqui da sua rosa. Você passa, né. Rouba um pedacinho aqui da pétala, ó. Tá, ó. Rouba ali um pedaço da pétala. Tira o... Limpa o pincel. Gente, eu já vou deixar aí o número. Só um segundinho, tá? Deixa eu esfumar aqui pra não secar. Ó. Dou aquela varridinha. Antes de secar, gente. Tá? Não é bom você deixar secar. Gente, eu vou escrever aqui o... O Zap, ó. Zap. Vou botar o 64 que é mais fácil de atendimento. 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 9, 5, 1. Pronto. Ó. Eu vou fixar ele aqui, gente. Pera aí. Só um minuto. Fixar comentário. Ó. Ele ficou fixo aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Tá fixado ele aqui, ó. Tá fixado aqui. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, pessoal aí. Obrigado, gente. Todos que estão aí apoiando o tratamento. Todos que estão doando, né, gente? Muito obrigado. Se não fosse vocês, né? Nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigado. Ó. Pego aqui. Vou usar agora a cor clara. Eu posso também, gente, pegar essa cor que eu usei pra preencher e colocar, sabe o quê? É... E colocar branco. Uma quantidade de branco. Mas se você tem o verde bebê ou verde glacial, você vai com ele, tá bom? Eu ainda não sorteei. Vou sortear esse mês. Eu vou sortear a rifa, tá, Cidinha? Vai ser gravado tudo e fica postado. Ó. Pego aqui a ponta do meu pincel número 12. Ó. Número 12 ou número 10. Tá? Pode ser até o número 8. E venho, ó. Tinta na ponta do pincel, ó. Ponta dos... Tá dos dois lados. Tá na ponta. E eu venho agora do lado de dentro, ó. Por dentro. Venho passando. Ó. Respeito a sombra. Respeito a sombra. Quando toca nela, eu já paro. Ó. Respeito aqui a sombra. Ó. E eu venho. Venho aqui, ó. Ó. Também dando aquela varrida. Tá certo? Ó. Já fizemos aí uma pétala. Se você quiser dar uma entradinha nessa primeira pétala aqui com a luz. Fica bom, gente, ó. Você pode dar aqui uma... Um efeitozinho, né? Dá uma entrada pra ela pegar essa claridade aqui, ó. Tá? Só nessa primeira. E aí, gente? Búzios. Pessoal de Búzios. Um abraço aí, ó. Venho aqui, gente, ó. Tinta na ponta pra você ver que não tem erro, gente. Não tem erro pinta rosa. Faço aqui o pé da pétala. E joga agora para dentro. Ó. Pega aqui o excesso e vou varrendo, ó. Para dentro. Olha lá. Obrigado, pessoal, que tá doando estrelas. Gente, e esse cortezinho aqui, ó. Olha a maneira fácil. Pega a tinta na pontinha do seu pincel. Ou você pode recorrer a um pincel menor. Caso as meninas aí que são bem delicadas, né? Pega um pincel menor. Tinta na ponta, gente. E você vem, ó. Faz ela aqui mais pontudinha, ó. E volta a fazer esse corte, ó. Tá, ó. Tá vendo? Como é simples. Bem simples, tá? Esse corte. Deixa eu repetir o corte, ó. Você pega um pouquinho de tinta no pincel menor. Você puxa o pezinho da pétala. E aí você preenche logo ele, ó. Tá vendo, ó. Vem aqui preencher ele. Sem, né, se preocupar com nada. Tá vendo, ó. Super fácil aí, ó. Tá vendo, ó. Você vai fazer em todos eles. Tá? Vamos fazer logo aqui esses cortes, ó. Fazer esse, ó. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Fazer o outro aqui com o pincel menor, né? Eu venho, faço logo aqui esse corte da pétala. Tá vendo? Já dá outra vida, né, gente? Pego aqui. Ó. Sigo o meu contorno. E jogo para baixo. Ó. Para baixo. Tá vendo? Que lindo vai ficando. Tô melhor, dona Lourdes. Graças a Deus. Esses três dias que eu troquei essa terceira troca de gesso, eu não senti dor. Até agora, graças a Deus, eu não senti dor. Graças a Deus, né? Eu creio que seja orações de vocês, né? Os medicamentos também que eu tô tomando. E não senti dor. Ó, gente. Puxo para dentro. Tá vendo? Que fácil, ó. E ela vai abrindo, né? Vai formando a rosa. Gente, não, ó. Não esquece de dar uma atenção aí também, tá? As pessoas que também se sentiram aí de doar para o tratamento. Pode ser qualquer valor. Esse aqui é o Pix, tá, gente? É CPF. O pessoal que tá perguntando é CPF, tá bom? Se cada pessoa que assistir doar um real, né? Já faz toda a diferença, né, gente? O pessoal aí tá acompanhando o tratamento. Tá vendo que é algo sério, né? Sabe que eu também estou aqui em Brasília. E conto também com a ajuda de todos. Ó, pessoal. Jogo para dentro. Cores. Deixa eu repetir só as cores, gente. Aqui rapidinho pra vocês. Eu tô usando aquamarine. Aquamarine. Para sombra, verde pântano. E para luz, verde bebê ou verde glacial. Aquamarine. Verde pântano. E verde bebê. Ó. Pego aqui. Jogo para dentro. Certo? Pronto. Finalizamos essa etapa da rosa. Tá bom? Finalizamos essa etapa. Pega novamente o pituar pequenininho e a gente vai continuar agora a pintura. Volta tudo novamente. Vai para base, luz, sombra e luz. Base, sombra e luz. Sempre esse segmento. Base, que é a cor que preenche, sombra e luz. Agora, gente, vamos fazer aqui essa parte da boca e vamos descendo ela. Tá certo? Ó. Você pode pegar aqui já um pouquinho da sombra, dar uma marcação aqui na boca. Por quê? Porque a boca é bem escura. Então, você pega aqui, ó, um pouquinho da sombra, né? Tá certo? Que é o verde pântano. E é o que eu digo, gente. Dá aquela varrida, aquela essumada, ó. Venho aqui com o pincel sujo, dando aquela varridinha, ó. Por que eu faço isso? Porque eu vou encaixar aqui outra cor. Então, você suma para que haja esse encaixe de cor. Esse entrelaçamento das cores. Tá certo? E volto preencher normalmente agora, ó. Aquamarine. E a gente vem, ó. Tá vendo? Encaixando ela aqui, ó. Gente, não se preocupa nessa fase com contorno. Tá? Vamos se preocupar agora só com essa boca aqui, ó. Ó. Preencho. Olha lá. Preenche bem. Certo? Você aproveita e já pega aqui até em cima das aurelinhas, ó. Certo? Aqui em cima delas. A gente já preenche também. Já para ir adiantando, ó. Olha lá. Pego novamente o meu pincel. E agora a sombra, né? Aquele mesmo segmento. A sombra, depois a luz. Pego a sombra embaixo da pétala. Pouquinha sombra, gente. Cuidado para não ir com excesso de sombra, ó. Pouquinho aqui para separar uma pétala da outra, ó. Separa a pétala aí com sombra, não é com a luz. Ó. Em cima da aurelinha, eu falei o que, pessoal? Eu queria sombra. Tenho sim, gente. Chama no zap, tá? O zap está aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Pessoal, quer apostila, ó. De rosas, qualquer coisa aí, ó. Está aqui o zap. Só chamar aí, tá bom? Ó. Em cima da aurelinha, você já vem aqui, ó. Já esfuma uma sombra. Vendo? Sempre dando essa varridinha, gente. Para ficar tudo natural. Entre essas, é aqui, esses cortes. Se você quiser passar uma isca de sombra, ó. Fica legal também. Caso queira. Caso não queira. Não precisa. Mas, se você quiser, ó. Você pode passar aí. Pouquinho. Pronto, gente. Feito isso. Luz. Pego aqui a minha luz. Ponta do pincel. E a gente vem por esse lado, ó. Puxo. Jogo o excesso. Para dentro. Tinta na ponta. Venho seguindo o risco. Excesso. Para dentro. Tinta na ponta. Vamos fazer aqui essa copa grande. Eu pego e puxo. Depois eu me preocupo para tirar o excesso. Venho aqui. Seguindo. Pego mais um pouquinho de tinta. Jogo para baixo. Aí a gente volta a limpar, ó. Tirar esse excesso, ó. Só que aí eu não toco mais no meu contorno, tá, gente? Eu toco antes. Ó. Pouquinho antes. Tinta na pontinha do meu pincel. Eu venho fazer. Até com esse pincel mesmo, eu vou fazer esses cortes. De cima para baixo. De cima para baixo. Tinta na ponta. Tira um pouco do excesso. Ó. Pode ser com um pincel menor. Mas se você tiver prática, dá para fazer com qualquer um. Ó. Tá vendo, gente? Ela vai carpando. Pego agora mais um pouquinho de tinta. Vamos fazer aqui essas voltinhas, ó. Uma. Tira sempre o excesso. Duas. Três. Aqui uma. Duas. Pego esse excesso que fica grosso, ó. E a gente dá uma limpada, gente. Ó. Você tira isso aqui. Dá uma limpada, ó. Tá vendo? Que linda. Vai ficar postado lá no meu canal. Pintando com alegria, tá, gente? Quem perdeu também vai ficar aí na minha página. Pintando com alegria. Não se preocupa, tá? Gente, agora uma dica para vocês. Se você quer deixar isso aqui mais gordinho, provoca logo aí uma luz. Vamos pegar uma esquinha do branco. Para provocar aí um volume, tá? Ó. Pego um pouquinho do branco. Pego aqui já um pouquinho da minha cor base, ó. Da luz. Ó. Aqui, só nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Venho circulando, ó. Um pouquinho da luz. Tá, ó. Que é o verde bebê. Pego aqui um pouquinho do verde bebê, ó. Passo. E dou uma circulada, gente, ó. Esquinha do branco. Você vem aqui, ó. Esquinha do branco. Vou pegar o pituar, gente. Que eu gosto mais de circular com o pituar. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó. Porque o pituar apaga mais a marcação, ó. Então, eu venho com ele, ó. Circulando. Dando esse volume aqui dessas bochechinhas da rosa, né? Desse copo dela, ó. Se você quer mais volume, você pode usar mais uma esquinha do branco. Tá, ó. E aí, preenche normal, como se nada tivesse acontecido. Aí, só foi pra provocar esse volume na rosa. Eu pego aqui a minha cor base, né? E preencho, que é o aquamarine. Ó. Preencho, aí você passa aqui também por cima, gente, ó. E você vai ver que não cobre mais. Fica o volume. Ó. Ficou volumoso, gordinho. Tá vendo, ó? Então, esse é um dos truques pra deixar volume na rosa. Pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. Ó, vamos pegar aqui um pouquinho do aquamarine, gente. Já vamos cobrir aqui, ó. Essas aurelinhas, ó. Já vamos cobrir ela. Olha lá. E aí, estão gostando da aula, gente? Embaixo da aurelinha tem o quê, gente? Vocês estão lembrados? O que é que tem embaixo da aurelinha? Tem sombra. Perceberam, pessoal, que tudo dá certo? Tudo que eu falei aqui, né? Se você seguir essa regrinha todinha, ó, ela fica super certa, ó. Ó, coloca o sombra e você sempre, gente, dá aquela varridinha. Porque a sombra não é um contorno. Ela fica lá só aquela mancha, né? Só aquela sombra. Como o nome já diz, sombra. Olha lá. Tá ficando bonito? Agora vamos dar um acabamento na nossa belezura. Pego aqui a minha luz e você retoca aqui, ó. Um pouquinho de luz. Ó, dando aquela circulada. É, ó. Daquela limpada na sua pintura. Olha lá. Tá vendo, gente? Pego aqui um pouquinho com o pincel agora fininho, tá? Você vai com o pincel fininho, apoia a mão e você vem ralando ele aqui, ó. Ralando ele, preenchendo aqui, ó. Pra fazer essa orelhinha. Você pode retocar ela depois de seco. Ó. Apoio a minha mão. Venho aqui ralando, ó. Ó. Olha aí que linda ela vai ficando. Depois você retoca aqui, tá? Quando tiver seco. Ó. Gente, uma cor diferente, né? Agora vamos pegar aqui, ó. Esquinha do branco. Lado do pincel. E você vem, ó. Esquinha do branco. Olha aí, gente. O que vocês acharam dessa rosa? Gostaram? Pessoal, não esquece aí também, né? De quem puder tá contribuindo aí com o nosso tratamento, né? Como tá aqui escrito, apenas pode ser um real. Tá bom? Muito obrigado a todos que estão colaborando, que tão me ajudando. Também vou estar doando bastante aulas pra vocês. Então é aquilo recíproco, né? Uma mão lava a outra. Eu vou tá sempre ajudando a vocês. Tirando essas dúvidas. Tá esclarecendo tudo aqui pra vocês. Tá bom? Mesmo depois do tratamento, a gente vai tá aqui. Não vou largar a mão de vocês, assim como vocês não largaram a minha. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado dessa aula maravilhosa. Fiquem todos na santa paz de Deus.